Música Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora E não chora dali, não mata aqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho eu mesmo faço Pegar fogo nunca foi atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo E então, o palha sorrindo ali, o povo chora daqui E o show não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra E a saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho eu mesmo faço Música 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 Suspenderam os jardins da Babilônia Música E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Música Quem não chora dali, não manda aqui, diz o ditador Música Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Música Música